Então no bruto dá 4.800 por mês, entendeu galera? 4.800. Bom dia pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Vamos iniciar as atividades hoje aqui, 5h42, dia 28 de junho, sexta-feira, beleza? Vamos ver se toca uma viagem aí, rápido. Para os irmãos verem aí como que é a realidade em Pindamonhangaba. Beleza pessoal? Olha aí, já está ligado, viu? Vou ligar 9h9 aqui e cair numa viagem, eu volto com vocês aí, tá? Olha aí, 6h07. Depois de meia hora, peguei a primeira viagem, beleza? Vamos colocar certinho aqui, depois de 25 minutos, tá bom? Eu gosto de arredondar assim, porque para não... Às vezes eu faço a conta errada. Mas depois de 25 minutos, eu peguei a primeira viagem aqui do Marcos. Uma viagem de R$17, beleza? Já estou perto aqui, ó. Está 1km aqui de distância. Tá bom pessoal? Tamo junto, tá? Olha a realidade aí do motorista em uma sexta-feira. A sexta-feira é o dia dos dias mais abençoados, mais movimentados, entendeu? Sexta, sábado e domingo. Essa é a realidade aí, depois eu vou entrar nesse assunto com vocês aí. Tudo bem? Hoje é sexta-feira e essa sexta-feira aqui está dolorida, pô. Essa sexta-feira aqui está difícil, hein pessoal? Ó, uma hora de serviço. Eu acordei R$5,41, eu mostrei para vocês. Agora são R$6,48, eu fiz R$17,00 pela R$99,00 e R$7,00 e um pouquinho pela Uber, pessoal. Está difícil hoje, hein? Uma hora de serviço, ó. Está tocando uma viagem aqui, eu estou até parado, ó. R$29,00, vou pegar aqui, ó. Para Talbaté. Peguei uma viagem de R$29,00 aqui, beleza? Então é isso pessoal, dei uma salvada aqui. Vamos lá. Tá bom? E a gente vai conversando aí, pessoal. Tamo junto. Vamos para Talbaté, cidade vizinha aqui, R$30,00. Foi o que salvou. Então vamos fazer a conta aqui rapidamente. Já está mandando mensagem aqui, ó. Ó, R$17,00 mais... R$17,00 mais... R$7,00. R$24,00 mais R$30,00. R$54,00, beleza? Vou desligar aqui e a gente já volta aí. Acabei de chegar em Talbaté. Eu fiz aquela viagem lá, ó. R$7,32,00. Agora está tocando as viagens aqui em Talbaté mesmo. Eu coloquei direcionado para voltar para Pinda, beleza? Estou a R$17,00 do lado da minha cidade. Ó. R$36,00. R$7,00, R$8,00. Aí a última viagem, ó. R$29,00. Beleza, pessoal? Duas viagens, totalizando R$36,00, beleza? Aí pela R$9,00, fiz aquela viagem de R$17,00. E agora estamos esperando voltar para Pinda, beleza? Ó. Esse horário aqui em Talbaté, galera. Você que é aqui de Talbaté tem bastante viagem, beleza? Mas eu não... Não me interessa ficar rodando muito aqui, entendeu? Que eu não conheço muito a cidade aqui. E também... Esse horário aqui em Talbaté é bastante movimentado, entendeu? É uma cidade maior do que Pinda. Então eu prefiro voltar para Pinda. Que eu vou pegar uma viagem aí de R$23,00 a R$25,00. Aí já dá para complementar aqui nos R$36,00, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Eu pegando uma viagem voltando para Pinda. Eu volto com vocês aí. Quer ver, ó? A R$99,00 também está... Está destinado lá para voltar para Pinda. A R$99,00 está ligada, viu? Valeu, pessoal. Tamo junto. Peguei uma viagem aqui, ó. Pela R$99,00. Lá para Pinda, Monhangaba. Quer ver, ó? Lá para o Hospital 10 de Julho. Uma viagem de R$21,00, tá bom? Já que a Uber não toca, ó. A Uber não está tocando. Vou deixar ligado. Se eu tocar uma viagem melhor para lá, eu troco aí. Mas vamos para cima. Chegando lá, eu te dou um toque, valeu? Já estou aqui no centro de Pinda. Ó. R$9,18,00, R$57,00 e R$07,00 pela Uber e pela R$99,00 e R$50,00, R$66,00. Então, totalizando aí, totalizando aí, R$107,00, R$107,00, beleza? Então, é isso, pessoal. Já passamos da meta de R$100,00, R$9,00 da manhã. Então, esses são aproximadamente o ganho aqui em Pinda, Monhangaba. Entendeu? No Vale do Paraíba. Depois, eu vou entrar no assunto, que teve um inscrito que mandou mensagem, para me esclarecer algumas dúvidas. Tá bom, pessoal? Valeu! Então, galera, até agora, R$11,35,00, eu fiz R$78,00 e R$58,00 pela Uber. Vamos somar aqui. R$78,00, R$58,00 mais... Vamos ver quanto que eu fiz na R$9,00 e R$9,00 aqui. R$99,00, mais R$50,66,00 pela R$9,00 e R$9,00, agora são R$11,36,00. Vamos somar aqui. R$50,00 mais R$50,66,00. Olha só para você ver o quanto que eu fiz aí, antes da meia-dia, R$130,00 e R$24,00. Entendeu? Então, se esforçando, você consegue fazer aí, por dia, R$200,00 por dia. R$200,00 por dia. Fora o fim de semana que você consegue a mais Eu tô jogando no mínimo aqui, tá bom? 200 reais por dia Você consegue fazer aí 6 vezes por semana, folgando um dia Tá bom? Quero deixar aí pra você Ter uma noção como que é Ser motorista em Pindamonhangaba Valeu? Ouvindo aí uma sugestão Do inscrito Acho que é o Jorge Acho que é o Jorge, galera Ele mandou uma mensagem aí Pedindo pra mim passar O feedback aí De quanto que eu ganho por mês E eu vou passar pra vocês, beleza, galera? Eu vou deixar aqui, ó Deu 1.005 Eu ia voltar aqui, ó 1.005, beleza? Pela Uber Agora nós vamos ir para 99, beleza? Ver quantos que eu fiz Pela 99 Então, pessoal, essa foi a semana Na 99, beleza? Totalizando 297 reais 1.200 por semana Entendeu? Tô saindo aqui do shopping Acabei de fazer uma viagem aqui Para o shopping Entendeu, galera? Ó 1.200 no bruto Por semana Vamos lá 4.200 por mês 4 vezes 1.200 Então, no bruto Dá 4.800 por mês Entendeu, galera? 4.800 E olha que Esse valor que eu faço por semana Eu não tô trabalhando muito, galera Não tô se matando Entendeu? Eu trabalho aí De 6 a 8 horas por dia De 6 a 8 horas por dia Tá bom? E E eu deixei aí pra vocês Comprovando Quantos que eu ganho por semana Entendeu? E eu quero deixar pra vocês agora, galera Quanto que eu gasto de etanol Por mês Eu gasto aproximadamente De 1.200 A 1.300 reais De etanol Mensalmente Entendeu? É uma média de 300 reais por semana De etanol 300 reais Então, você dividindo aí por 4 Vai dar aí 1.200 1.200 Entendeu, galera? Não passa disso Entendeu, galera? Pelo que eu rodo Aí você desconta Desses 4.800 1.200 Entendeu? Vamos fazer a conta aqui? Eu vou deixando tudo aí do lado pra você Entendeu? Tudo certinho Tudo somado Vou deixar aqui do lado, ó 4.800 Menos 1.200 Vai sobrar 3.600 reais Livre Porém Eu tô pagando esse carro Eu vou terminar de pagar esse carro Em abril Do ano que vem É carro próprio Entendeu? É um carro 2020 E eu tenho a vantagem de ele não dar problema Pelo fato do ano dele ser um ano bom Entendeu, galera? A única coisa que eu troco nele aqui é uma bieleta Troca de óleo Troca de filtro De óleo E essa manutençãozinha básica aí Com o motor eu não vou ter dor de cabeça Porque é um motor novo Não tem nem 100 mil rodados ainda Então, galera Eu pago de parcela desse carro aqui 1.600 reais por mês Por que que eu pago um valor alto? Porque foi uma escolha minha Porque eu quero quitar ele rápido Entendeu? Então faz um ano que eu tô com ele Em abril agora Do ano que vem Eu já quito ele Um carro aqui de 65 mil Então, sobrou 3.600 livres Entendeu? É como se fosse o meu salário Agora você tira aqui, galera Ó Você tira 1.600 Vamos fazer a conta aqui Menos 1.600 Sobra 2.000 reais de salário pra mim livre Entendeu? 2.000 reais de salário Pra mim livre Isso só ganhando no aplicativo Entendeu? Eu comprovei pra vocês aí O quanto eu ganho no aplicativo Por semana Eu comprovei Porém Tem as viagens particulares Entendeu? Eu sempre faço viagem particular Entendeu, galera? Dia 2 agora Eu tenho uma viagem particular marcada Então eu tô sempre fazendo Essas viagens particulares Então já é um dinheirinho a mais Nesses 2.000 reais aí Vamos colocar aí mais uns 200 reais De viagem particular Então 2.200 2.200 reais 2.200 de salário livre Entendeu, galera? Aí você começa a raciocinar comigo Mas 2.200 Não é um salário muito grande Eu sei que não é Um salário grande Porém Eu estou investindo o meu dinheiro No carro No carro Entendeu? Depois que eu quitar esse carro Irmãos O meu salário De 2.200 Ele vai para 3.600 Você consegue entender? Que o seu dinheiro Que você paga de mensalidade No seu carro Não é um dinheiro perdido É um investimento Que você tá fazendo Entendeu? Se um dia você quiser vender esse carro Você vai ter esse dinheiro de volta Entendeu? Se você quiser pegar esse carro Trocar no terreno Numa casa Você tem a possibilidade Então Eu vou deixar tudo marcadinho aqui Para você do lado Aqui ó Tudo explicadinho Porque foi um pedido De um inscrito E eu creio que esse inscrito aí Vai se alegrar aí Com esse feedback aí Quanto a gente ganha aqui Em Pindamonhangaba Qual é o nosso salário Tá bom? Não é muito grande Se for Para você Alugar um carro Não compensa Mas se você for Pagar o seu próprio carro ali Aí compensa É meio apertado 2.000 reais Hoje você não consegue fazer nada Praticamente No mês Mas eu tenho a ajuda Da minha esposa Tá bom? Então é isso galera Espero que eu tenha te ajudado aí Aqui em Pindamonhangaba A realidade é essa Se inscreva no canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo